Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! Você sabe o que é uma fita VHS? O que é uma locadora de filmes? O formato do vídeo de hoje é um pouco diferente porque hoje viajaremos 18 anos no passado. Para muitos, o vídeo de hoje mostrará algo novo. Para outros, será pura nostalgia. Então, no vídeo de hoje, você saberá como foi o meu primeiro contato com Tolkien e o Senhor dos Anéis. Fica até o final que tem muita coisa legal! Eu já contei em alguma live ou em algum vídeo de aniversário do canal como eu conheci a obra de Tolkien. Assim como a maioria dos brasileiros, foi através dos filmes. A Sociedade do Anel estreou aqui no Brasil em 1º de janeiro de 2002. Eu tinha 12 anos e não conseguia aos cinemas. Mas, logo que o filme saiu de cartaz e chegou às locadoras, eu já fiz a minha reserva. Locadoras? Como assim? Antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa o seu gostei. Ative também o sininho das notificações para você ser avisado quando sair vídeo novo. Então, naquela época, quando os filmes saiam de cartaz, eles ficavam disponíveis em uma locadora. A mais famosa de todas era a Blockbuster, mas não era qualquer lugar do Brasil que tinha uma Blockbuster. A maioria eram locadoras de bairro com outros nomes e a gente podia alugar os filmes por tempo determinado. Cada locação durava em média de 2 a 3 dias. Claro que essa regra variava de locadora para locadora e de acordo também com a quantidade de filmes que eram alugados. Dependendo, dava até para ficar uma semana com os filmes. Se alugasse vários filmes, mais tempo ficava com eles. Algumas locadoras definiam datas diferentes para a devolução de alguns filmes, principalmente se fosse lançamento. E se não devolvesse na data determinada, pagava multa. Também era possível alugar por mais tempo o mesmo filme. Era só fazer duas ou três locações seguidas, mas o preço ficava salgado. Tem gente que nem pegou essa época de locadora, tem gente que pegou quando já era Blu-ray, tem gente que pegou a época dos DVDs e tem gente como eu que pegou a época das fitas VHS. E foi assim que eu assisti pela primeira vez a Sociedade do Anel, ainda em 2002, alugando as fitas. Sim, as fitas, pois eram duas fitas, devido às três horas de filme. E eu consegui comprar as fitas da trilogia do Senhor dos Anéis e gostaria de mostrar para vocês. Olha só que coisa linda, que raridade. É emocionante, voltando 18 anos no passado, 18 anos no tempo aí. Claro que são usadas, não se fabricam mais essas fitas há muito tempo. Essas ainda estão com os adesivos da locadora aqui, KK Vídeo. Acho que ele parou de jogar futebol e abriu uma locadora, né? E foi uma fita igual a essa que eu fiz duas ou três locações seguidas e assisti a Sociedade do Anel 12 vezes seguidas. Época boa, hein? Que não tinha nada para fazer. Olha aí. E o mesmo eu repeti com as duas torres e o retorno do rei também. Olha só. Vou mostrar a outra aqui. O retorno do rei. Olha que legal. Mas as duas torres e o retorno do rei eu consegui assistir nos cinemas. Mas aluguei, assim que chegou as locadoras, aluguei de novo. Então vamos abrir aqui para a gente ver as fitas, como que elas são. Olha só. Começar aqui pela Sociedade. Olha que legal, galera. Isso aqui, ó. Parte 1. Tem até a data aqui ainda, ó. 2002. 2002. Dá para abrir se aperta o botãozinho aqui em cima. Você abre assim, ó. Dá para ver a fita. Vou colocar aqui. Vamos ver essa. Olha só. Também aqui, 2002. Parte 2 aqui em cima. Selo aqui da Warner. Também tinha uns selos assim. Eles quebravam aqui, ó. Para não fazer cópia da fita. Tinha um lacre aqui. Época boa, galera. Época boa. Deixa eu guardar aqui. Vamos ver as duas torres também. Vou colocar aqui de lado. Olha que legal. Essa é um pouquinho mais difícil de abrir. Consegui. As duas torres aqui, ó. Parte 1. E 2003, tá? Também tem um selinho aqui da Warner. Aí também tem os minutos. 95 minutos aqui, ó. Dá para ver. O lacre quebrado. Vamos ver a outra aqui. 88 minutos. 2003. Parte 2. Olha só. Vamos devolver aqui. E ver o retorno do rei. Geralmente as fitas eram pretas, tá? Todas pretas. Essas que eram meio bordô. Tinha umas verdes também. Acho que do rei leão era verde. Alguma coisa assim. Eu lembro de algumas coisas. Essa aqui é a azul. Do retorno do rei. Olha só. Vamos ver aqui. Os minutos estão em cima. 106 minutos. Parte 1. 2004. Foi quando chegou as locadoras. Vocês podem ver aí. Que legal. Vamos ver a outra. Então tem muito tempo essas fitas, tá? Por isso que estão bem velhinhas assim. É... 114 minutos. 2004. Parte 2. Também. Olha que top. Até quebrado aqui, ó. Mas... Até que tá bem conservada, viu? Porque... 18 anos, né? Pelo menos a sociedade do anel aí. 18 anos. Já queria aproveitar pra te convidar a virar membro do canal Bolseiro e garantir já pelo menos 7 benefícios exclusivos para membros do canal. O valor é mais barato que um lanche do McDonald's e só o desconto na loja do Bolseiro já paga a membresia. Outra coisa que eu esqueci de falar. Vamos abrir aqui a Sociedade do Anel. É mais antiguinha. Tinha que rebobinar a fita na hora de devolver, tá? Tinha que voltar. Rebobinar é o quê? Voltar pro começo do filme. Se não rebobinasse, pagava multa, tá? Então tinha que voltar lá no vídeo cassete. Voltar o vídeo inteiro. Voltar o filme inteiro pro começo. Pra devolver. Vou mostrar aqui o encarte. Parte da frente, do lado e atrás. Começar aqui com a Sociedade do Anel. Vou mostrar aqui também, ó. Vocês já viram essa parte. Do lado aqui. E ainda alguns selos da locadora, tá? Olha só que legal. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Essa câmera. Subir um pouco aqui. Tem algumas informações aqui atrás. Tem esse negócio aqui de color, né? Pra dizer que era colorido. E... 179 minutos. Filme colorido. 179 minutos. Tem uma descrição aqui atrás também. Tem a trilha sonora. Mesma coisa dos DVDs, Blu-rays, as informações gerais do filme. Agora as duas torres. Vou mostrar aqui primeiro. A jornada continua. A jornada continua. Olha que legal. Vou mostrar aqui. colorido. Colorido. 179 minutos. Também. Algumas imagens. Descrição. Tinha até aqui o tipo, né? de filme aventura. Agora o retorno do rei. Vou mostrar aqui pra vocês. Vencedor de 11 Oscar. Aqui, ó. Incluindo melhor filme. 2003. Muito bom. Colorido. 200 minutos. Hi-Fi. Alta fidelidade, né? Estéreo. O retorno do rei tinha mais tecnologia, né? Nessa época aqui já estava um pouco mais avançado. Vou colocar elas aqui, ó. Olha só. Esse combo aqui, galera. O que vocês acham? Esse jumbo. Bem legal, né? E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Acesse a loja do Bolseiro. Lá você encontrará os livros do Tolkien, do Lewis e itens exclusivos do canal, como essa camiseta aqui e muitas outras. E também o botão Gandalf for President. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí Legenda por Sônia Ruberti